Música Bem-vindo a armadura nerd, sou o canal nerd mais do nerd do Brasil, eu sou o Renan E nessa edição especial do Dojo Nerd, vamos falar sobre a line lamp principal do Evo 2018 Oito que foi anunciado após um stream de exibição durante a noite do dia 6 de fevereiro E temos muitas surpresas na escolha dos jogos, os oito jogos principais, vamos ver quais serão o ensino do domingo Então vamos começar falando dos jogos que temos aqui A começar pela grande surpresa que Dragon Ball FighterZ entrou no Evo Já havia a expectativa do jogo entrar e aquela dúvida Entre Dragon Ball e sai Marvel ou temos Dragon Ball e Marvel para ver a competição Porque estão muito do lado que os jogos competem Eu não vejo que eles competem, apesar de ser tag e tag team, mas tem uma diferença Mas enfim, parece que a era Marvel acabou um pouco Eu vou dar uma pausa porque o jogo está de fora do Evo pela primeira vez após tantos anos Se não for memória, são 17 anos seguidos que tinha a Marvel no torneio E agora não vai ter com a chegada do Marvel vs Capcom Infinity Dragon Ball FighterZ assume esse post E vamos ver no que vai dar porque está bom para a Arak Porque além de Dragon Ball tem Guilty Gear XRG2 Também no torneio O Blast Blue vem com outro jogo, agora vem com o Cross Tag Battle Que é uma novidade, já que ele é o jogo novo que foi esse ano E Justice 2 segue ali Firme, vamos ver se é tão forte Vai ser legal porque como tem a Satoruga Ninja chegando Pode ser que a gente veja ela desfilando um pouco Super Smash Bros vem com a dobradinha novamente Com o Melee e o Poryu Vamos ver também coisas como o Smash Bros 4 Tekken 7 que está com um grande jogo Ele segue E aí acredito que ele pode ficar ali como o terceiro jogo Vamos ver se talvez o número de inscritos da Determine Como vai ficar a ordem Mas é curioso para ver se Dragon Ball vai pegar o domingo ou sábado de Grand Final E fechando, obviamente, Street Fighter V Arcade Edition Mantendo presença Porque afinal tudo começou na base do Street Fighter Realmente, com uma surpresa O Marvel ficar de fora É uma tradição, tinha muita tensão Tekken of Fighters não conseguiu dar continuidade Também desperta um pouco Daquele jogo muito criticado Mas mesmo assim, né Tem seus valores, tem seus competidores A gente acabou ver Nevo Jartan Teve boas lutas por lá A gente poderia esperar mais uma coisa Uma pequena esperança de ainda aquele Orishink Dar uma respirada ali Deu ruim Então esse jogo provavelmente entra em Side Tournament Os menores estão de lado E vamos ver futuramente também que vai sair da Nevo Que os jogos do ano passado Dando lutas legais Então agora a gente pode começar a especular Nomes que possam destacar E principalmente Será que o Tokido vai manter seu cinturão no Evo? Se ele conseguir manter E se ele passar pelo mesmo drama do ano passado Vai ser uma história muito grande E fica a expectativa do Tekken Se vier a galera que foi pra edição japonesa Se eles forem pra edição ocidental Vai dar uma disputa muito daora no Tekken Que vale muito a pena ver Assista aos finais do Evo Japão Pra vocês terem uma ideia E de outro torneio que a gente também já publicou Bastante coisa lá no site Mas agora é com vocês Comente aí sobre a escolha dos jogos O que você achou Sobre o Marvel ficar de fora A entrada do Dragon Ball O novo Breath Blue que ainda não chegou E já também entra pro torneio Comenta aí pra nós Deixe seu curtir para ajudar Se você não for aqui Se inscreva para receber as novidades Clicando no sininho para ajudar Com suas notificações E nos vemos no próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas por Quintal